A edição do Garota VIP em São Paulo foi um sucesso e o cantor Léo Santana foi uma das atrações Confira agora os melhores momentos do show do Léo Santana no Garota VIP A gente conversar, lançou a música com o Wesley Safadão, Revoada, conta um pouquinho pra gente O Sinale me falou agora há pouco no WhatsApp que vai cantar hoje aí no show dele Vai? Incluiu no repertório Pena que eu não voltei, eu tenho outro show ainda hoje aqui em Suzano, em TV de São Paulo Mas vou estar ligado nas redes sociais e ao vivo aqui também Pra ver como é que a galera tá respondendo com a nossa canção Lançamos tem 15 dias, tá indo super bem, já chegamos a marca de mais de um milhão Isso me deixa muito feliz, então pouco tempo já ser tão bem aceita E daqui a pouco vocês vão ver um rio também, nós dois fazendo a coreografia oficial Mostra aí, mostra aí pra eu só aprender Você canta, né? 3 e... Revoada com as bandeiras Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi homenagem Foi rosa de ar Bom show, já é pra levar ele já? Você já viu o raptar? Então pronto Aquele beijinho, aquele beijinho Muito obrigado B worry Vem Tão bom Meu beijinho Se você mais morrido, quero ver A garota vindo, aí em São Paulo Jogue pra cima, me diga que chegou Chegou Galera, lá do furtão até aqui na frente, por gentileza Responda com as coisas, vamos ensinar assim, ok? São Paulo é comigo? É Carnaval é comigo? É Se você tá comigo? É Quero ver, quero ver, quero ver Carnaval é comigo? É Carnaval é comigo? Carnaval é comigo? Carnaval é comigo? Faz o palácio em cima então com o GG, mãe, fala. Eu tava com saudade disso, esse Deus, a melhoria. Eu tô com saudade disso, esse Deus, a melhoria. Eu tô com saudade disso, esse Deus, a melhoria. Eu tô com saudade disso, a melhoria. Eu tô com saudade disso, esse Deus, a melhoria. Música Todo mundo chapa Vai Foi Foi Faz esse safadão Todo mundo chapa Foi Foi Mais um Mais um em cima Todo mundo chapa Foi 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 Prepara Mais um L Mais um L Mais um L Vou botar teu dedo E você salta a mão Revoado, ok? Um Dois Um Dois Três E Revo A Dois E Todo mundo chapa Todo mundo chapa Foi No Um Dois O E Então Não Não quer mais saber bem, já morreu dos anos, já escolheu do preço Não sou de cuidar, maior vacilão Ela tá solteira na picha, rodo pro barilhão E ele querendo voltar, mamãe vai pra te passar dentro Mas ela trabalha aí, fica sozinha Santos, rodo, vai, 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 vai Não consegui te parecem só desmelきます Eu fico r pumpedi, eu fiz zero vó, vai, vai, vai Eu tira muito såzinha Um, dois me fazer, um, dois me fazer Um, dois me fazer Um, dois me fazer Um, dois me fazer E aí Um, dois me fazer Até aí Um, dois me fazer Música Música Se possível fecha as olinhas Lembra dela cada um presente lembra como se ela estivesse como não? Ela está entre nós Alguns braços Que coisa boa Meu sonho e uma boa Meu sonho sempre de boa Meu sonho sempre de boa Apaixonado Então sempre de boa o o o o o o o Joga a mão em cima, olha o barulhinho Joga a mão em cima Joga a mão em cima, olha o barulhinho